Evangelho do dia Sábado da terceira semana do tempo comum 30 de janeiro de 2021 Evangelho, São Marcos, 4, 35, 41 Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, 4, 35, 41 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem Eles despediram a multidão, e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar, uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca, já começava a se encher Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro Os discípulos, o acordarão e disseram, mestre, estamos perecendo, e tu não te importas Ele se levantou, e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te O vento o cessou, e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé Eles sentiram um grande medo, e diziam uns aos outros, quem é este, a quem até o vento, e o mar obedecem? Palavra da Salvação